No próximo final de semana tem jogo pela Copa do Nordeste, o Autos vai enfrentar o Confiança de Sergipe e o Jacaré apresentou algumas novidades. O Fábio Nima vai mostrar pra gente quem são. Olá, o Autos segue sem vencer na Copa do Nordeste, mas começa a reagir, pelo menos nos bastidores, em busca de reforços. Não só pra Copa do Nordeste, mas pro Campeonato Piauí, esse também pra Série D do Campeonato Brasileiro. Alguns nomes já começam a chegar, como o atacante Raio, Raigol, que veio do futebol do Pará e quem chegou hoje, a Teresina, foi o goleiro Fernando Henrique, que veio do Atlético Cajazeiras, da Paraíba. Ele tem 1,92 de altura e 34 anos. Oi, Fernando, como é que tá a expectativa pra defender o Jacaré na Copa do Nordeste? Melhor possível, né? É um clube que vem fazendo um grande trabalho nos últimos anos e a expectativa é a melhor possível de defender o Autos aí numa grande competição, como é a Copa do Nordeste. Você já vinha treinando? Como é que tá a expectativa pra disputar a vaga no time titular? É, lá na Paraíba já foi o primeiro turno todo do campeonato, né? Vinha jogando todo o campeonato paraibano aí, esse primeiro turno inteiro. Então, já em ritmo de jogo, já pronto pra chegar e poder contribuir aí com o Autos. Esse é o Fernando Henrique, não deve estrear no sábado contra o Confiança. Ainda aguarda a regularização do registro dele do contrato junto à CBF, mas pras próximas rodadas, assim como os outros reforços, ele já deve estar disponível pra defender o bicampeão piauiense.